Bola em jogo para você ligado na Globo, começa para o time do Flamengo, pode ser mais um título pelo Everton, o juiz mandou seguir, o Palmeiras está com ela, Dudu no cruzamento, sobrou a bola para o Borja, virou de pé direito e bateu para fora, e o Zé Rafael ficou implorando que o Borja colate a bola. Por conseguiu, marcou em cima, tomou a bola, vem o Zé Rafael, jogou no meio, Dudu arrumou, Bruno Henrique chuta, chuta para fora e a bola vai embora. Palmeiras, o Lucas Lima viu para perceber se tinha alguém chegando, tinha o Dudu, mas o Dudu agora tentou o lance individual, boa bola para o Lucas Lima, arrumou para o Borja, eles ficaram meio em dúvida quem definiria a jogada. Zé Rafael decidiu, ele mesmo a parada, deu certo, sobrou para o Diogo, cruzamento feito, a bola pipoca na perna do Maio. Agora o Palmeiras acelera, já está no campo de ataque, Bruno Henrique resolveu decidir ele mesmo, bateu para o gol, Marcos Rocha tocou para ele, o Borja já chegou na área, Marcos Rocha passou bem, fez o cruzamento, perfeito. Vai para cima do Kahneman, dá uma gingada, tenta levar para o fundo, fez o cruzamento, passa pelo Paulo Vítor e por muito pouco não mete o pé na bola, Zé Rafael para abrir o placar para o Palmeiras. Falta cobrada pelo Dudu, bola dentro da grande área, tentou desvio, Thiago Santos, esperto. Aí o Marcos Rocha, faz o cruzamento, subiu o Bruno Henrique, pegou o goleiro, cruzamento o Lucas Lima, do outro lado o Marcos Rocha, arrumou, cruzou dentro da grande área. Mertelz Henrique joga a bola no Everton, levou por dentro, tocou boa bola para o Alisson, quando ele bateu no gol a bola. Luiz Adriano marcando o Cortez, gingou, cruzou, bola perigosa, toca de cabeça o Everton. Um título que está super encaminhado e o Grêmio vai bater para o gol com o Maicon, pega bem o Everton. Pegando bola com o Everton, arrumou, entrou na área, deu o corte, ficou no chão e o juiz dá pênalti. O juiz dá penalidade máxima contra o Palmeiras, pênalti para o Grêmio nesta travada do Gustavo. Se o Everton pegar, é gol do Palmeiras. Partiu o Everton, bateu para o gol! 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 Everton! O Cebolinha, gol do Grêmio! Ramírez, Dudu, Ramírez, mais um pé salvador e a bola vai embora, está dizendo que foi na bola, na bola, na bola. Sem possibilidade de título e mais do que isso, está garantido o Flamengo e pênalti! O Wilton Pereira Sampaio diz que Cortez foi pênalti! Autoriza o árbitro, Bruno Henrique, partiu, pé direito na bala, bateu para o gol! Bruno Henrique, gol do Palmeiras! No título, o Grêmio ganhou o ataque, Patrick tocou, a bola sobrou para o Pepe na cara do Everton! Gol, gol do Grêmio! Porque agora é oficial, o Flamengo é campeão brasileiro de 2019! O Flamengo, sem jogar na 34ª rodada!